Mega Drive, o passado é agora! Bom galerinha, estamos eu aqui de novo e desta vez eu gostaria de fazer um vídeo sobre reflexões e conquistas e toda essa trajetória da história do colecionador, como foi que eu cheguei, o que eu fiz, o que já foi feito até onde a gente já contribuiu com esse meio de internet eu comecei na internet em 2007 e já estamos em 2019, a data deste vídeo e aí de um tempo pra cá eu vejo que as pessoas exigem, a internet exige muito, parece que o cara pago dá o like então é ele que faz o conteúdo, e não é bem assim que funciona as coisas eu queria abordar um pouquinho mais de reflexão, nesses mais de 12 anos que eu consegui não só essa coleção que é um monte de caixa véia com uns embremas bonitos que tem umas histórias muito legais mas eu acho que as grandes conquistas são as nossas amizades, a gente ir em cada encontro, fazer os encontros ir lá e jogar, tirar um racha com os amigos, eu acho que essa é a vibe do videogame eu acho que essa é uma das maiores conquistas e meio que durante o tempo as pessoas meio que ficam focadas ah, eu sou fã da SEGA, eu sou fã daquilo, eu sou fã daquilo outro e tipo, o cara idolatra uma empresa e esquece totalmente o princípio do videogame que eu sempre defendi aqui no canal, que a regra número um do videogame é jogar antes de você colecionar, antes de você falar que gosta do videogame, o importante é jogar tem esse jogo aqui, eu joguei aqui, minha experiência é assim, assim, olha o que eu fiz essa é a sua história, isso é o que você tem pra contar não um monte de caixa parada e eu fiz aí o último encontro do colecionador a 128-bit em up, consoles amodificados e por que com esse nome? porque a gente só cria nome de doido tipo, ah, não precisa ser padrão a gente pode ser do nosso jeito, pode ser na loucura se eu fazer na loucura, você vem jogar em casa? demorou, aí a casa tá cheia e meu próximo vídeo de amanhã não vai ser o do Imaginer, tá gente? o do Imaginer vai ser depois desse aí vou mostrar o vídeo de como foi o último encontro do colecionador a 128-bit em up dessa vez o console foi o Xbox e eu fiquei muito feliz, cara porque eu vejo que as pessoas elas ficam ditando as regras pra mim ó, você tem que fazer o review daquele novo Mega Drive que lançou de não sei da onde você tem que fazer não sei o que lá você não falou desse item de Mega e não sei o que ó, você tem que ser igual aquele fulano de lá daquele canal fazer não sei o que ó, você nunca vai ser igual aquele aquele youtuber, aquele lá aquele lá sim que é um cara que traz um conteúdo de qualidade aquele cara lá não sei o que e tipo, cara se vocês procuram em mim ver um outro um outro um outro cara que eu seja igual ao padrão de outros canais né você tá no canal errado, né porque eu sempre fui assim fui da bagunça fui da zoeira fui da diversão fui de jogatina né tanto é que hoje nesse vídeo estamos com 7.984 inscritos faltam 16 inscritos pra gente bater a a a meta, né de 8 mil inscritos que cara simplesmente pra mim é é não são só uns números, né são são pessoas que acompanham essa história, né tem muitas delas que são da época do Orkut que me conheceram no Orkut conheceram, enfim eventos de anime que eu sempre fui sempre divulguei daí as pessoas vão acompanhando essa trajetória, né e eu não posso ser igual a outros youtubers que fazem que trabalham com isso isso aqui é meu hobby isso aqui eu faço o que eu gosto o que eu amo essa é é minha jogatina esse é meu ambiente né e eu gosto de compartilhar essa alegria com os meus amigos né e cada vez fazendo novas amizades indo ao encontro do mais raro se divertindo e é é muito bom você tá entre amigos ver a casa cheia ver todo mundo ali unido é você vê que o cara olha eu fui na sua casa conheci aquele jogo aí eu fui lá e comprei o videogame também e aí eu tô jogando e a gente vibrou aí eu fiz um torneiozinho e aí tipo assim você forma a sua história você joga videogame você não é um acumulador né você faz um negócio assim padrão nesse canal se você olhar na descrição do canal você vai lá ver as regras as regras não o texto o cabeçalho que eu fiz né sobre o objetivo do canal né reunir a galera ir ao encontro do mais raro mostrar a existência do Mega Drive promover os encontros do grupo de WhatsApp do colecionador né e fazer a jogatina aí fluir de uma forma maravilhosa aí como vem vindo eu não sou um youtuber que tem 50 mil 100 mil meio milhão um milhão de inscritos mas cara eu já sou um vencedor eu já tô realizado né eu não preciso ter esses números muito altos porque eu tô cercado de gente gente legal gente abençoada gente que tá que corre junto comigo né que compartilha dessa alegria né não só no like mas no compartilhamento mas a pessoa curte a vibe curte essa emoção como eu sempre digo eu posso sentir isso e muitas das vezes a pessoa entende que é que é ah ele tá meio gay isso aí eu posso sentir isso mas não é tipo tem gente que entra na mesma vibe carai mano esse bagulho é da hora esse negócio aí é interessante né eu vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho do meu quarto já mostrei em outros vídeos mas só pra finalizar esse aqui é é o que eu gosto de compartilhar da minha alegria e os meus amigos vieram aqui em casa aqui no nosso último evento assistam o próximo vídeo né que não é o do Imaginar Proped mas é o do do encontro que foi muito legal né quatro deles estavam fazendo aniversário a gente fez uma baguncinha e aí eu também aproveitei pra fazer uma exposiçãozinha dos meus itens né depois eu faço um outro vídeo mostrando pra vocês bem detalhado né eu acho que é isso o videogame não é aquele negócio ai não me toque não me rele tem que compartilhar tem que mostrar pra galera a mesma a mesma experiência que você tem você tem que promover essa experiência não isolar ela dentro de um quarto e só mostrar uma foto e ganhar um monte de like né eu acho que as outras pessoas também podem sentir isso vou mostrar pra vocês aqui ó tô na situação aqui aí a galera veio aqui em casa e eu fui lá e mostrei dois consoles que pra mim cara é quando eu comprei teve até gente que me atacou falou esse console é lixo não vale nada é um console derrotado um console que não vale nada mas o importante gente é você ser feliz você ter aquilo que você quer e não dá muito ouvido pra opinião dos outros porque muita gente muitas vezes a pessoa critica né então vou mostrar pra vocês aqui tá aí um Cássio Lupe e um Dreamcast Hello Kitty tem um vídeo do Dreamcast Hello Kitty que eu quase morri de moto no canal né mostrei foi o primeiro vídeo do ano tá de 2019 e o Cássio Lupe que eu não terminei de editar ele ainda mas eu vou editar ele aí bom e aí a galera entrou no quarto e eu fiquei muito feliz né a galera compartilhou esse aqui é um dos consoles que eu sempre queria dois consoles que eu sempre quis sempre deixei like curtida na foto dos outros mas eu falei mano um dia eu vou ter um desse aqui um desse aqui esse aqui e o dia chegou né e aí eu não queria só simplesmente deixar eles guardados ali né nas caixas né eu falei não tem que mostrar pra galera porque não é todo mundo que tem um console desse quem tem não vai mostrar aí às vezes o cara chega no quarto olha ah não sei o que eu posso ver aí o colecionador fala ah não pode por quê? porque tá na caixa então eu acho que é dessa alegria que a gente tem que compartilhar né e aí o cara paga pega e olha e fala caramba eu posso sentir isso ah e temos íteis novos até pendurado no teto aí essa é a vibe do colecionador é a jogatina é o como que eu posso dizer é acho que a câmera não ficou legal não é o que a gente tem pra compartilhar esse é o canal no youtube jamais eu vou ter vou ser um canal de 50 mil de 100 mil de meio milhão um milhão talvez eu possa até ser mas cara eu já sou vencedor eu já conquistei eu já consegui o que eu queria eu já fui ao encontro do mais raro eu tenho uma das maiores coleções de mega drive do país né eu vejo até o pessoal gravando vídeo sobre acessórios de mega e os caras pegam a foto e mostra e as vezes dá informação errada e eu falo cara eu tenho um item né e as vezes até eu mesmo dá informação errada então eu tomei o rouco então eu acho que essa é é a nossa alegria né é poder não só ter o item mas compartilhar com os amigos é fazer os eventos é jogatina conhecer jogos novos não ficar só assim ah ah esse aqui eu gosto né então não quer dizer que isso aqui é a melhor empresa do mundo não a gente fala assim porque ela tá vinculada né mas de tudo a gente joga um pouco e assim a gente vai vivendo feliz né se a gente vai ter 100 mil ou não não importa né a gente não chegou nem nos 8 mil já estão mais de 12 anos aí mas eu sei que eu sou uma pessoa abençoada valeu galera brigadão aí tamo junto e é nóis uhul osu Obrigado.